Precisamos levar um cobertor E um tapete Separei a comida Vou pegar a bola Vamos brincar na praia Pessoal, vamos Onde vamos estender o cobertor? Calma, papai Eu vou limpar tudo agora Pra onde foram as lixeiras? Vamos juntar o lixo e mais tarde ligaremos para o serviço de coleta Ótimo, vamos lá Esse é o espírito Papai, vamos brincar de bola na água Joga a bola Tente agarrar essa agora Opa Papai, tem um peixe aqui Eita, o peixe parece doente Também? Com todo esse lixo aí? Eu tenho um copo de água limpa Traga ele aqui Ótima ideia Peppa e eu vamos limpar o lago Ai, ele parece bem melhor agora Veja, os golfinhos estão nos ajudando E um caranguezinho também Ei Peppa Não vá aí É fundo Agora vamos chamar um caminhão Você quer dizer o caminhão de lixo? Eu já chamei Nossa Que canção enorme Vai caber tudo Esse é o último Ah, por favor, deixe uma lixeira porque não tem nenhuma na praia Eu achei um pedaço de pau Vamos colocar uma placa pra que as pessoas não joguem lixo Ah, parabéns Peppa Essa é uma ótima ideia Proibido joga lixo Proibido joga lixo Bom trabalho, Peppa Vamos soltar o peixinho Eita papai Eita papai Nossa bola foi pra muito longe Obrigada Peppa, você fez novos amigos Galvinhos Galvinhos lindinhos Galvinhos lindinhos Galvinhos lindinhos lindinhos